E a Confederação Nacional dos Metalúrgicos e Metalúrgicas da CUT, CNM CUT, se posiciona contra o projeto de lei 1904 de 2024, que como acabamos de assistir, tem mobilizado mulheres em todo o país para derrubá-lo. Sobre isso, eu converso agora com Maria de Jesus, secretária de Mulheres da Confederação. Maria, quem que são as meninas e as mulheres estupradas hoje no Brasil? Qual que é a cara dessas brasileiras, especialmente as meninas, que esse projeto quer transformar em vítima pela segunda vez? Boa noite. Boa noite, Gihana. Satisfação e agradecer pelo convite, estar aqui participando. Maria, me escuta? Eu estou escutando, você está me escutando? Eu te escuto, eu vou refazer aqui a primeira pergunta. Eu quero que você nos diga qual que é a cara das meninas e mulheres que esse projeto quer fazer mais uma vez como vítima. Bom, boa noite a todas e todos, né? Obrigada pelo convite, estar aqui com você, Gihana. Primeiro que o conteúdo desse PL é extremamente agressivo, né? A vida das mulheres e meninas, né? Uma vez que as torna criminosas diante de um aborto realizado a partir de um estupro, né? E a cara que a gente tem desse tema é muito grave, porque muitas mulheres e muitas meninas são da periferia, são mulheres negras, são mulheres que estão em vulnerabilidade, mulheres que estão desempregadas, mulheres que estão desempregadas, mulheres que estão desempregadas, mulheres que estão desempregadas, né? E as crianças, as meninas estão, assim, também abandonadas, né? As meninas, a cara que a gente vê, disso tudo é o problema das meninas que precisam apoio, principalmente, das autoridades competentes, né? Do trabalho que nós, como confederação, dos movimentos sociais, de todas as políticas, precisam amparar essas mulheres e essas meninas. Na sua avaliação, esse projeto é uma tentativa de polarizar mais o país? De deixar de discutir aí pautas que deveriam realmente estar sendo discutidas? Sim, eles estão querendo que a gente aceite essa pele, né? E que querem nos calar, querem fazer com que nós, mulheres, e principalmente as vítimas, elas sejam atacadas, assim, na maior grosseria. Porque a gente entende que isso é uma grosseria contra as mulheres, contra as meninas, contra as adolescentes. E nós, juntas, nós, juntas e juntos, não podemos aceitar tamanha grosseria que esse pele vai causar, se por um acaso passar, né? E nós não queremos isso. Quais são as pautas que a gente deixa de discutir quando a gente fica nesse debate? As pautas, principalmente, é a segurança, segurança para essas mulheres, a segurança, o bem-estar, uma vida digna, respeito. Então, assim, são pautas que nós lutamos, que já vêm de muitos anos sendo construídas, sendo debatidas. Não só entre as mulheres, são debatidas com a sociedade, são debatidas com o governo, são debatidas em todos os espaços. Então, são pautas que a gente não pode deixar, que esse PL, não só o PL, tem outras coisas aí, que se a gente permitir, se nós mulheres e governantes permitir, eu acho que vai ser um crime muito brutal e, assim, uma violência contra nós mulheres. Agora, esse é um ano eleitoral, né? E apesar da discussão aí ser em nível federal, né? É um alerta para a gente também estar atento às urnas agora nas eleições municipais? Sim, é um momento muito importante de eleições municipais. E nós, mulheres, tanto quanto as metalúrgicas, as mulheres de todos os movimentos sociais, enfim, nós estamos levando essas pautas principalmente para as mulheres que estão, que colocaram o seu nome para ser pré-candidata, né? Nessas eleições. Então, assim, nós estamos com essa preocupação para que a gente consiga eleger mais mulheres, para que essas pautas, elas possam ter mais força, né? Que essas pautas, elas possam não ser desmontadas e, sim, construir outras leis e outras pautas que possam, assim, garantir com que as mulheres, as crianças, as adolescentes possam ter mais segurança, que elas possam ter mais liberdade, que elas possam viver bem, que elas não tenham a saúde prejudicada, porque a gente sabe que tudo isso prejudica muito a vida, a saúde mental das mulheres, a saúde das crianças, a saúde mental das crianças. Então, isso é uma preocupação muito grande, enquanto CNM, enquanto secretária de mulher, enquanto sindicalista, a gente tem essa preocupação nesse momento que é as eleições municipais. Uma última pergunta aqui, rapidinho. Tem uma agenda? Tem próximas manifestações previstas? Sim. Vários estados estão se manifestando, já aconteceu, né? Esse final de semana, durante a semana, aconteceu vários atos em todos os estados e nós não vamos parar. Vamos continuar falando desse assunto, vamos continuar lendo essa pauta para todos os espaços. Não só para a rua, mas para os sindicalistas, nas empresas, na vida de cada uma das mulheres, a gente vai continuar fazendo esses manifestos para que a gente possa se fortalecer e a gente não venha sofrer esse crime, né? Que vai abalar muito, muito mesmo. Já está abalando todas nós, todas as mulheres. A gente sabe, né? São meninas, a maioria das vítimas de estupro no país, que podem ser obrigadas aí a seguir com uma gestação. Eu, você que está em casa, é mulher e nos acompanha, também pode passar por isso. Muito obrigada, Maria. Obrigada, eu que agradeço e estamos aí na luta. Boa noite. Boa noite.